está na internet YouTube vai ser mesmo uma mensagem então a gente vai para o mundo deixa eu só dar uma pausa aqui no áudio se não mistura você já está no modo de apresentação? estou está legal está todo mundo lendo direitinho então vou fazer a apresentação primeiro de tudo é um enorme prazer muito obrigado por ter aceitado Bianca Bianca Zadrosny está certa a pronúncia? Zadrosny quase é pesquisadora sênior que lidera um grupo de pesquisas em aprendizagem de máquina para dados geospaciais na IBM e o Surte Brasil atua em aplicações nas áreas de agricultura digital óleo e gás mineração e mais recentemente clima ela publicou mais de 50 artigos científicos muito citada tem mais de 7 mil citações e 10 patentes possíveis pelo escritório de patentes dos Estados Unidos também é que é bacharel em engenharia de computação em 1998 pela PUC-Rio doutora em ciência da computação com ênfase em inteligência artificial pela Universidade da Califórnia em São Diego em 2003 atuou como pesquisadora no grupo de data analytics research da IBM Watson Research Center de 2003 a 2006 foi também professora de junta no Instituto de Computação na Universidade Federal Fluminense entre 2006 e 2011 então por favor Bianca muito obrigado tenho vontade de ir para começar é uma hora de exposição e no final eu vou achar o Instituto de Física da UFRJ muito obrigado muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui falando com vocês do Instituto de Física da UFRJ como foi dito eu sou pesquisadora e na verdade gerente de um grupo de pesquisa da IBM Research no Brasil IBM Research é o braço de pesquisa da IBM e a gente tem centro de pesquisa espalhados pelo mundo um deles fica no Brasil a gente tem pesquisadores que ficam no Rio e em São Paulo e hoje o foco da apresentação que eu vou fazer é sobre uma área em que a gente vem trabalhando no último ano ligada à geração de cenários climáticos e super resolução utilizando o aprendizado de máquina que a gente chama de aprendizado de máquina generativa então esse trabalho como eu falei eu sou gerente de um grupo maior que tem vários pesquisadores então o que eu vou apresentar aqui muita coisa não é feita pessoalmente por mim em termos de realmente implementar e gerar os experimentos eu de certa forma oriento o trabalho dos pesquisadores mas o trabalho é deles então só fazendo esse disclaimer aqui que muito do que eu vou estar apresentando aqui eu vou citar as pessoas enfim que estão que estão trabalhando mas o trabalho não é só meu né é muito deles também então eu vou começar com uma pequena foi um pouco difícil para mim na verdade porque eu não sei o quanto o background das pessoas em relação ao aprendizado de máquina desculpa mas eu estou vendo parece que está trocado eu estou vendo os seus slides pequenos e a tua imagem maior as outras pessoas estão vendo isso também? entendi para mim está ok para mim está normal para mim está pior de foco normal aqui é uma coisa que o meu browser entendi então vamos em frente eu peço eu peço para as pessoas assim se acontecer algo assim se manifestarem se alguém estiver vendo pelo youtube puder ver mas enfim eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em relação a audiência porque não é o meu normalmente eu faço muita apresentação para departamento de ciência da computação e aqui eu estou falando com um departamento de física e eu não tinha muita noção na verdade do quanto as pessoas conhecem como o aprendizado de máquina é uma área que está ficando cada vez mais usada em várias dentro de várias outras áreas de conhecimento eu não tinha muita ideia do quanto as pessoas têm de conhecimento breve então eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o que é o aprendizado de máquina generativo gerador em português e aí para poder introduzir o tipo de trabalho que a gente está fazendo então na verdade o aprendizado de máquina mais tradicional que quando foram criadas redes neurais coisas do tipo era o chamado aprendizado de máquina discriminativa o que era isso basicamente você tem um conjunto de exemplos que são por exemplo imagens mas poderia ser outro tipo de dado você tenta aprender um modelo que consegue discriminar ou distinguir entre duas classes por exemplo eu quero distinguir cachorros de gatos então eu vou treinar um modelo que dado uma imagem de entrada um gato ele vai me dizer se isso é um gato ou isso é um cachorro e o que o modelo está tentando aprender é essa linha que separa essas duas classes basicamente e ele faz isso tentando fazer essa discriminação enquanto que no aprendizado de máquina generativo você quer aprender a distribuição dos dados no conjunto de treinamento e você pode gerar novas amostras a partir disso então ele realmente aprende por exemplo se você tiver um conjunto de imagens de gatos ele vai aprender como essas imagens se distribuem no espaço de possíveis imagens de gato para que eu possa falar assim se eu pegar um novo ponto aqui no meio eu vou gerar uma nova imagem que vai ser como se fosse uma interpolação dessas duas imagens aqui e é a mesma coisa em relação a cachorros eu faria um modelo que aprende o que são qual a distribuição de imagens de cachorro para eu poder gerar novas imagens de cachorro então eu posso gerar novas amostras dessa distribuição uma vez que eu tenha aprendido desse modelo enquanto que nesse caso aqui eu tenho que dar uma imagem como entrada e ele me sinaliza isso é um cachorro ou isso é um gato então está aprendendo a discriminar enquanto esse aqui está aprendendo a gerar novos dados e aí você entra numa área mais recente já existia a questão a ideia do aprendizado de máquina que gera novos exemplos mas nos últimos anos isso cresceu bastante com o chamado aprendizado de máquina profundo em que você tem redes neurais com muitas camadas para fazer o processamento dos dados e aí você treina as redes para fazer essa geração de dados basicamente e aí elas se tornaram muito populares principalmente para questão de imagens e textos para você conseguir gerar dados complexos que não que sejam realistas ou seja similares aos dados que você usa de treinamento então a gente vê muita coisa hoje em dia que por exemplo os chamados deepfakes que são aquelas imagens geradas pelo computador com modificações em relação a minha imagem original por exemplo e isso é feito através do uso de VICE e GANs que são essas redes que eu estou mencionando e elas estão aparecendo aqui do lado direito eu peguei essas figuras de algumas publicações na internet para ilustrar um pouco o que seriam essas arquiteturas então nos VICE nos Variational Autoencoders ou Autoencoders em geral o que acontece você coloca uma imagem de entrada e o seu objetivo ao fazer o treinamento é gerar a mesma imagem na saída mas eu tenho aqui no meio eu vou diminuindo vou fazendo várias operações normalmente convoluções vou fazendo convoluções outros tipos de operações e aí depende muito da arquitetura da rede existem vários quais são as operações que eu faço aqui em cada uma dessas camadas mas a ideia é que eu vou diminuindo aqui para chegar no que a gente chama de um gargalo de informação que passa a ser uma representação mais compacta dessa imagem só que ela tem que ser compacta a ponto de eu conseguir depois através de outras operações voltar para a imagem original essa parte aqui que pega a representação compacta e volta para a imagem original é um gerador e esse gerador eu posso usar para gerar dados uma vez que a rede tenha sido treinada então eu treino ela com pares de entrada e saída que estão a mesma imagem e depois eu separo essa parte aqui para poder gerar novos dados controlando esse espaço latente aqui de imagem e eu estou falando de imagens mas poderia ser outras coisas com outras arquiteturas eu consigo trabalhar com texto e outros tipos de dados mais recentemente é assim mas existem também outras arquiteturas que além do VAI que eu estou mostrando aqui que eu vou entrar em mais detalhes depois uma outra delas que eu também vou falar um pouco é a GAN Generative Adversity or Nothing então nesse caso ao invés de eu trabalhar com essa ideia de pegar um dado de entrada reduzir a dimensionalidade dele e depois aumentar a dimensionalidade dele e aprender essa representação um outro espaço latente aqui eu estou basicamente tentando fazer um um aprendizado adversarial que seria eu tenho uma rede que ela pega ruído e gera uma imagem então vai vai aumentando aqui com várias operações de novo isso aqui depende muito da arquitetura que operações você usa aqui cada ponto mas eu pego ruído e gero e sou capaz de gerar uma imagem maior eu pego ruído de 1 vezes 100 e chego numa imagem de 256 por 256 e eu tenho aqui um conjunto de treinamento de imagens reais eu tenho uma outra rede que é a rede discriminadora que tenta é treinada para descobrir se a imagem gerada aqui é verdadeira ou é falsa então eu vou treinando essas redes ou seja vou dando exemplos de treinamento de tal forma que o gerador tenta gerar uma imagem real e o discriminador tenta descobrir se essa imagem é verdadeira ou falsa eu vou fazendo encontrando pesos aqui para essas camadas tanto do gerador quanto do discriminador de tal forma que no final das contas o gerador vai estar muito bom porque ele está tentando ganhar do discriminador o discriminador está tentando descobrir se a imagem é real ou fake ele vai tentando gerar imagens cada vez mais realistas para poder ganhar do discriminador então eu vou mudando os pesos o algoritmo de treinamento dessas redes vai mudando os pesos de tal forma que eles competem e eu vou gerando e aí depois eu vou pegar só essa parte aqui da rede para gerar novos dados de novo tem muitas variações de arquiteturas tem muitas variações de como eu faço esse treinamento de como eu aprendo essa rede mas é uma ideia muito poderosa que vem sendo usada de muitas formas é então assim de novo eu estou passando rápido por coisas que tem anos de estudos e muitas variações para chegar no trabalho que a gente tem feito aqui no laboratório que é basicamente tentar mostrar se é possível ou quão boas são essas técnicas de geração de dados para dados de clima ou tempo assim a distinção aqui eu estou chamando de weather em inglês que seria tempo porque a gente está pegando dados de uma escala de tempo dados que já aconteceram no passado e de uma escala de tempo de dias e horas então estou chamando isso de weather modeling mas a gente usa isso pode usar essas técnicas para olhar no futuro pegar dados por exemplo de modelos climáticos e gerar dados de clima ou tempo para o futuro fazendo certas hipóteses então por isso que a aplicação ideal que a gente enxerga é em cenários climáticos uma delas então por isso que essa questão de clima e tempo eu queria fazer essa distinção aqui mas basicamente a gente está trabalhando com dados de clima então a gente vai trabalhar eu vou mostrar dois tipos de aplicação que o meu grupo está trabalhando a primeira é geração de cenários de clima extremo usando VIs esses trabalhos já está um pouco mais maduro a gente já tem uma publicação esse ano no simpósio International Geoscience and Remote Sensing simpósio e a gente está trabalhando continuando trabalhando nisso e vai submeter outras publicações que ainda não estão prontas mas as duas são duas áreas que a gente tem trabalhado atualmente essa primeira já está um pouco mais madura eu vou mostrar resultados mais concretos a segunda é uma área mais recente que a gente vem trabalhando com o uso de GANs para fazer super resolução de dados de clima e isso é principalmente trabalho da Daniela e aí o material que eu estou apresentando aqui veio dela esse primeiro paper aqui o Dário é o autor principal mas tem outros pesquisadores que estão trabalhando também nessa área aqui com a gente então vou começar a falar então do primeiro caso e aí eu vou aproveitar para fazer uma pequena mais entrar em mais detalhes sobre os livais para poder explicar um pouco isso então olhando para o nosso dado a gente usa dados de clima tempo vamos dizer muito bem isso em português que são representações multidimensionais de variáveis como temperatura vento precipitação por enquanto nos trabalhos que a gente está fazendo a gente está olhando para uma variável de cada vez ou seja a gente não olha para isso como um problema de simulação de clima como é feito pelas ciências atmosféricas que você faz um modelo realmente simular fisicamente o que está acontecendo ali a gente olha para essas variáveis como se elas fossem um vídeo uma imagem ao longo do tempo e a gente tem uma dimensão X e uma dimensão Y então a gente pega um lugar no mundo no mapa seleciona por exemplo a precipitação naquele lugar e olha numa janela de tempo de alguns dias como essas variáveis se comportam então e aí o nosso objetivo é ver ou testar como essas técnicas de aprendizado de máquina são capazes de codificar e gerar esse tipo de dado que não é dado de imagem mas é dado de a gente vê ele como se fosse um vídeo daquela variável por exemplo precipitação temperatura vento etc então eu estou vendo aqui usando o autoencoder que eu comecei a introduzir naquele slide anterior basicamente eu tenho uma rede que vai pegar esse dado de entrada vai codificar ele chegar numa representação compacta eficiente e discriminativa do input para depois eu fazer a parte do decoder e eu treino isso para que a imagem de saída seja o mais próximo possível da imagem de entrada mesmo eu tendo que reduzir aqui essa dimensão e aí eu poderia usar depois essa parte do encoder para fazer por exemplo classificação ou seja eu aqui aprendi uma boa representação do dado e depois eu poderia treinar um outro método só para classificar ou eu poderia usar a parte do decodificador como para gerar novos dados então isso a gente chama de síntese estocástica porque eu pego um ponto nessa distribuição aqui no é no espaço latente né pego um ponto aqui e aí eu posso de alguma forma ter um um amostrador que gere um aqui esse esse Z e aí com a parte do Z eu gero um dado sintético gerado pela rede então é a Bianca pode usar uma pergunta rápida sim quando você ensina que o dado é por exemplo de chuva ou não você está você está se referindo a tempos futuros que podem variar seja com o objetivo de prever o tempo no momento futuro é assim que você vai não não então aqui a gente tem outro trabalho que nem não trouxe hoje porque estava tentando diminuir um pouco mas a gente trabalha existem modelos que fazem previsão também aí eu treino como se fosse uma série temporal de chuva e e aí coloco para frente para prever por exemplo normalmente são outras arquiteturas de rede aqui eu não estou tentando fazer previsão aqui basicamente o que eu quero é gerar um novo caso por exemplo se eu pegar todos os dados do do Rio de Janeiro de chuva né nesse se eu selecionar aqui todos esses casos aqui agora eu quero ser capaz de falar me dê um novo caso que nunca aconteceu antes mas poderia acontecer por exemplo o que eu quero fazer isso para se eu quero gerar um cenário mais extremo que nunca aconteceu antes eu vou poder gerar casos que e aí eu posso usar isso para simulações então isso é um problema existe esse campo que é geração de cenários de clima ou seja eu quero só ter novas possibilidades que nunca aconteceram antes mas que poderiam acontecer para eu poder fazer simulações de outras coisas por exemplo eu quero saber enchente qual é a chance de enchente nessa região aqui em vez de eu só eu não vou fazer uma previsão porque é muito incerto né tipo a chance de eu conseguir prever que daqui a seis meses ou daqui a um ano por exemplo vai chover muito em um determinado lugar assim possível mas todos os modelos a gente trabalha com isso também mas assim os modelos são muito incertos agora se eu tiver por exemplo uma eu posso gerar novos casos que nunca aconteceram antes para exercitar essa minha possibilidade de cenários que não e aí falar ah e idealmente eu faria isso de forma condicional ou seja se eu tiver variáveis por exemplo temperatura eu posso falar ah daqui a dois anos a temperatura vai subir tanto então eu gero um cenário de chuva dado que temperatura sobe tanto eu não estou colocando essa parte condicional aqui na apresentação não mas a gente tem trabalhado nisso também então a ideia não é fazer uma previsão é fazer uma geração de um dado por enquanto similar ao que acontecendo que eu possa controlar a geração eu posso falar eu quero um dado mais extremo ou menos extremo mas que respeite as correlações espaciais que já aconteceram no passado ok aí também tem essa suposição que o clima vai mudar mas não vai mudar desrespeitando essas é a distribuição correlação que a rede aprende nos dados isso é uma suposição aí tem essa questão de condicionar a climas futuros então aí já entra uma outra coisa que eu não estou mostrando aqui mas basicamente a gente está fazendo só geração não é previsão o que pode ser usado também é pegar um modelo de previsão e colocar a geração acoplada ao modelo então isso é outra outra possibilidade mas enfim vou continuar aqui é enfim estava aqui falando da síntese estocástica então basicamente eu gero novos casos de forma estocástica mas assim os autoencoders que não são os variation autoencoders eu não tenho nenhuma restrição nesse espaço latente então eu não tenho muito como saber como fazer a mostragem desse espaço de uma forma que faça sentido o que os variation autoencoders trouxeram foi a questão de fazer um constraint desse espaço latente ou seja restringir o espaço latente para que eu force ele a ser uma normal a ter uma distribuição normal então na hora que eu estou treinando o variation autoencoder eu tenho o que a gente chama de uma função de perda de regularização que nesse caso é divergência KL que vai dizer que eu penalizo de tal forma que essa distribuição vai seguir uma normal com uma certa média e desvio padrão então a vantagem de fazer isso é que depois eu tenho um controle para poder fazer geração desse espaço latente uma vez que eu treino dessa forma isso é uma coisa que esses vais depois que já existiam autoencoders há bastante tempo e aí quando foram inventados os vais eles realmente trouxeram essa capacidade de você controlar o espaço latente de uma forma melhor então você consegue falar descobrir que quando você anda numa certa direção no espaço latente você adiciona certas coisas ou diminui certas coisas então como que essa distribuição que eu falei que era uma normal mas não é uma normal unidimensional é uma normal n dimensional então eu vou pegar dados aqui e eu tenho casos mais raros ou extremos que seriam os casos que não são tão comuns no conjunto de treinamento tem os dados que são muito comuns no espaço de treinamento e tem né aqui os intermediários mais ou menos então basicamente o que a gente queria fazer era treinar o vai com os dados de chuva nesse caso que a gente estava trabalhando e depois fazer o sampling desse espaço latente descobrir o que eventos são considerados comuns raros e aí eu posso falar agora eu vou gerar só eventos mais raros e a nossa hipótese era que basicamente você teria eventos os eventos mais extremos são os eventos mais raros né porque você não vê tanto no dado esse tipo de evento extremo então quando você vai fazer a geração de novos dados você quer poder eu quero gerar mais eventos extremos para poder ver esses casos extremos que não aconteceram ainda mas poderiam acontecer e são compatíveis com a distribuição dos dados de treinamento então eu posso fazer uma pergunta sim é o seguinte normalmente em regimes turbulentos existem umas situações em que você tem distribuições que não são gaussianas são exponenciais então eventos que são muito raros podem não ser tão raros assim não sei se por que a gaussiana e por que não outra distribuição como por exemplo exponencial nesse caso porque aí um evento então vamos fazer o seguinte vamos deixar essa pergunta para o final tá legal desculpa aí a gente vai seguindo para a apresentação tá bom mas assim só rapidamente essa questão é porque assim essa gaussiana é uma gaussiana no espaço latente não é uma gaussiana numa variável que a gente está prevendo que seria uma exponencial por exemplo se eu estiver prevendo a chance de ter uma chuva de um certo valor alto etc então assim mas é uma pergunta que a gente já se fez também se faria sentido mudar para esse tipo de dado a distribuição do espaço latente mas é um pouco diferente né enfim mas faz sentido por favor continuando aqui o que a gente começou a trabalhar na verdade era a questão de mudar a a função de perda para considerar que a gente queria focar mais em eventos extremos ou menos representados então a gente não mudou essa questão de ser uma gaussiana ou não mas a gente mudou essa função aqui de que diz o quanto eu penalizo em relação a reconstrução então normalmente você usaria o MSE a gente foi testar possibilidade de testar com um MSE quantizado em que eu penalizo de acordo com a frequência dos eventos então eu faço em relação a a frequência dos eventos quão frequente é um certo evento e aí eu penalizo mais os casos que são menos frequentes isso seria o quantais MSE e ainda tem uma segunda abordagem que seria eu uso além de fazer essa de quantizar para poder de acordo com a frequência observada eu fazer a média do MSE eu também coloco pesos de acordo com a chance inversa de um certo valor no histograma de frequência então a gente testou isso para ver se melhorava a capacidade do VAI de gerar esses eventos mais extremos pelo fato de que na função de perda a gente está penalizando mais os eventos extremos mas nessa parte aqui da normal realmente a gente não modificou isso a gente seguiu com a arquitetura vamos dizer assim normal do VAI eu não sei em termos de treinamento da rede o quanto seria possível treinar com outras distribuições ali realmente eu acho que não não existe trabalho que faça isso mas aí agora voltando para a parte dos experimentos que a gente fez a gente pegou dados de uma certa região na Índia que é região de monções então nessas regiões você tem muita chuva durante um certo período do ano então se você for ver aqui e a gente focou mais nessa parte do período do ano com muita chuva a gente usou esse dataset TURPS que é um dataset que é global e já é um dado interpolado de chuva vamos dizer assim mas em termos de melhor dataset para a gente trabalhar depois de várias avaliações esse realmente foi o melhor pelo fato de ser global e ter um trabalho grande de gerar um bom dataset a partir de várias variáveis enfim então esse dataset ele realmente foi o melhor que a gente encontrou para fazer esse trabalho e a gente faz essa sequência de sampling de 32 dias 32 dias e 32 pixels 32 pixels para gerar esses campos de chuva então repara que é bem diferente assim o que a gente está fazendo é não a gente não tem dados assim de minuto a minuto horário horário a gente está olhando para janelas de tempos maiores olhando para dias a gente tem feito mais recentemente trabalho com dados horários também mas esse trabalho que eu estou mostrando aqui por enquanto é só com esses dados diários então a gente faz um treina o autoencoder para controlar esse essa amostragem e aí a gente gera tenta gerar depois de acordo com isso então aqui eu estou mostrando exemplos do que foi gerado pelo vai a partir em sequência de oito dias quando a gente gera aqui do comum versus quando a gente gera aqui do extremo então aí você vê que basicamente no comum você tem alguns dias com chuva mas não é uma chuva tão forte já no extremo você gera sequências em que você tem dias seguidos com bastante chuva seria os dias bem extremos então realmente ele está capturando essa questão de eu quero gerar exemplos de sequências de dados que podem acontecer no futuro nesse caso ainda supondo que o regime climático continua o mesmo mas eu tenho uma tendência de mais extremos então eu poderia gerar usar o vai para gerar essas amostras para o futuro para usar isso em sistemas como eu falei de geração de risco climático ou seja naquela região quanto teria uma chance de ter um evento climático mas não considerando nada como previsão por exemplo ano que vem é Laninha é Uninho ou outras questões que eu poderia usar como condicionar para fazer um modelo preditivo mesmo nesse caso é um modelo totalmente ele gera samples novos que nunca aconteceram ainda para uma certa época do ano e aí aqui eu estou mostrando a reconstrução dos dados o que seria reconstrução eu basicamente coloco o mesmo dado na entrada e vejo como é que a rede o encoder e o decoder aqui eu estou mostrando um pouco mais de detalhes da arquitetura como que ele transforma o dado então uma coisa que a gente percebeu é que o vai ele suaviza muito os dados isso pode ser um problema ou não dado que você vai usar isso daqui para um campo de chuva para fazer previsão por exemplo de enchente numa região talvez não importe que seja desse jeito aqui depende um pouco da aplicação que você tem então isso é um problema a gente testou algumas arquiteturas para verificar se a reconstrução era melhorava e aí aqui uma arquitetura muito mais complexa com muito mais camadas a gente vê uma melhora nessa nessa reconstrução mas ainda assim são imagens suavizadas e aí o que é feito na prática para imagens se você quer gerar uma imagem com uma resolução sem essa suavização é usar GANs que são esses outros métodos então a gente tem começado a olhar também para essa questão de combinação de VAS e GANs porque o VAS ele tem a capacidade de ele aprende esse espaço latente você consegue gerar eventos a partir do espaço latente mas ele não é tão bom ele gera imagens suavizadas então se você quer imagens menos suavizadas você tem que combinar e existe na literatura o VAS e GAN que realmente combina essas duas coisas mas por enquanto esses são os dados que a gente consegue gerar com o VAS em termos de reconstrução da imagem então ele mantém um padrão dos dados mas não é uma imagem tão realística em termos de alta resolução e olhando aqui um pouco para essa pesquisa que a gente fez sobre as losses né a gente vê que as losses que a gente propôs de quantização aqui eu estou mostrando o total de precipitação normalizado na imagem de entrada e o quanto seria a diferença do total de precipitação da saída versus da entrada então nos casos que são mais extremos que são esses aqui que tem mais precipitação as nossas losses realmente estão estão melhores ou seja eu queria valores aqui mais baixos né e as outras estão dando valores altos ou seja eu estou muito pior para esses casos extremos do que eu estou para os casos menos extremos em termos de erro do total de precipitação para o teste também apesar de que é pior no teste do que no treinamento ou seja se eu pegar as imagens de treinamento eu consigo ter um total de precipitação mais próximo mesmo para os extremos do que para as imagens de teste então tem uma suavização mas de qualquer maneira eu estou melhorando aqui em relação a isso e aqui também eu estou olhando para a distribuição dos dados então eu estou pegando todos os dados reais do dado de treinamento e todos os dados sintéticos que eu gero e fazendo um um QQ plot ou seja contar e contar e contar o plot para ver a distribuição entre dos valores totais de precipitação nas imagens geradas então eu gostaria que essa imagem fosse uma linha reta para dizer que eu estou gerando a mesma distribuição de extremos quando isso daqui está para baixo quer dizer que eu estou gerando dados sintéticos com valores menores do que os dados reais então eu não estou conseguindo gerar os extremos bem e aí nessas as loças que a gente propôs estão mais próximas aqui da diagonal ou seja estou conseguindo fazer isso para os dados de teste também então eu aqui tenho um caso em que as outras loças geram dados também que estão muito abaixo dos valores então eu não estou conseguindo gerar os casos extremos aqui com alta precipitação também e aí com as loças que a gente propôs eu consigo chegar mais próximo então estou conseguindo modelar melhor os casos de chuva mais extremos então assim conclusão dessa parte da apresentação aqui a gente tem o VAES como uma ferramenta para fazer o encoding dessa distribuição de dados de precipitação diária numa região e fazer o sampling de casos extremos que a gente queira gerar novos casos extremos a gente consegue melhorar com essas loças para a geração desses dados mais extremos a gente está experimentando com várias mais arquiteturas e parâmetros porque como eu mostrei também a reconstrução varia muito de acordo com a qualidade da reconstrução varia de acordo com as arquiteturas e parâmetros e a gente está trabalhando também com dados de precipitação diária e outras variáveis como o vento diária não horário porque assim também uma coisa que a gente nota é que assim dado diário de precipitação um dia é muito exceto por regiões assim que tem padrões de chuva intensos diários né de monções etc um dado diário de precipitação não é muito não faz tanto sentido você esperar que tenha correlação de um dia para outro né querer modelar isso como vai então a gente olhando para dado horário faz isso e outra coisa que eu não mencionei aqui é que a gente vem trabalhando também com a questão de embutir restrições físicas em modelos de generativos a gente tem um trabalho em parceria com um grupo em Quebec que está olhando para isso só que a gente tem muita dificuldade na verdade porque nesse caso nessa escala que a gente está olhando de tempo espaço a gente não tem restrições físicas ou que a gente consiga colocar para falar por exemplo tem uma conservação de massa ou tem alguma coisa que aconteça ali ou realmente modelar fisicamente essas variáveis que apesar de elas serem físicas vamos dizer assim precipitação vento etc nessas escalas em que a gente olha não tem como a gente modelar isso fisicamente então é uma questão mas a gente tem olhado para isso em outras escalas e até para questões de turbulência que foram mencionadas como embutir isso em modelos de generativos também então isso é trabalho futuro eu acho que se vocês tiverem interesse por isso eu teria que chamar outras pessoas do grupo para para falar melhor porque é uma área que eu não tenho trabalhado diretamente mas assim voltando agora para outra tarefa que eu ia mencionar que a gente tem trabalhado e agora com GANZ e não com VAIS é a tarefa de que na área de clima se chama de downscaling que a ideia é de falar eu tenho um dado em baixa resolução esse LR que é low resolution e eu quero gerar um dado em alta resolução por que que isso é útil vamos dizer assim porque por exemplo eu tenho um modelo que só trabalha numa escala por exemplo de 20 quilômetros e eu preciso de dados numa escala de 4 quilômetros por exemplo então existem métodos que fazem simulação física para gerar os dados mas eles são super custosos então você consegue fazer o chamado physical downscaling ou existem os métodos estatísticos que são métodos mais simples estatísticos para fazer gerar esse dado em mais alta resolução e aí a pergunta de pesquisa que a gente faz e outros grupos também é será que métodos de machine learning conseguem ajudar nisso então por enquanto a gente tem olhado só para modelos que de novo usam só uma variável ou duas variáveis mas a princípio você poderia modelar isso com várias outras variáveis incluir variáveis como topografia etc na geração com um modelo de machine learning mais complexo mas hoje o que eu vou mostrar é um modelo simples de GAN que basicamente ele é treinado para dar uma imagem em baixa resolução e gerar essa imagem em mais alta resolução e isso é um problema que é chamado de super resolução na literatura de imagens e existem os modelos as GANs que foram feitas basicamente para pegar uma imagem em baixa resolução e gerar uma imagem em mais alta resolução então a gente está aplicando esse mesmo tipo de técnica aqui para esse caso do clima então essas essas GANs de super resolução elas mostraram um sucesso para imagens naturais e a gente está olhando para o SR GANs para dados de clima os modelos que a gente usa que eu vou falar muito rapidamente não vou entrar de novo em detalhes da arquitetura uma é ESR GAN que foi publicada em 2018 que é não tinha sido feita para imagens naturais mas em 2020 já teve um paper que usava uma outra GAN que foi definida FIRE GAN para dados de vento e energia solar então nesse caso a gente pegou basicamente essas duas redes e nesse paper dois aqui basicamente não foram feitas muitas comparações com outras redes que já existiam na literatura foi então o nosso objetivo era tentar comparar essas redes aqui e entender um pouco mais qual qual funciona melhor e por que nesse trabalho que a gente está fazendo agora então uma coisa um ponto para mim interessante é que essa rede ESR GAN o que ela traz uma coisa interessante que ela traz ela usa o que a gente chama de uma função de perda perceptual o que é isso quando ela vai treinar a rede ela pega a imagem que foi gerada e ela calcula o erro para poder informar o treinamento da rede usando features ou características que são extraídas da imagem para uma outra rede que é essa VGG que ela foi treinada em milhões de imagens que é um dataset chamado ImageNet então essa outra rede ela captura características importantes aqui na imagem e ela verifica se a função de perda vai verificar se essas características estão preservadas então isso quando eu falo que HR é a imagem em alta resolução a imagem verdadeira quando eu coloco aqui ESR é a imagem super resolução ou seja a imagem que a rede gerou então isso vocês vão ver em todos os slides a partir daqui e aqui é o mean absolute error então quando eu vou calcular essa função de erro eu estou vendo eu não estou olhando para o erro como se fosse olhando pixel a pixel para a imagem eu estou olhando para o erro olhando as características extraídas para essa rede VGG que foi treinada em milhões de imagens então ela vai estar vendo coisas da mesma forma que a gente quando olha a imagem compara duas imagens ou seja a gente olha vai ver ah o olho está nessa posição está fazendo sentido então não está olhando pixel a pixel se eu tiver com um pixel para a direita se eu fosse fazer o my eu ia dar um erro enorme se eu faço o my com um VGG ele vai extrair características da imagem e vai verificar que essas imagens estão ok nesse caso e aí uma coisa que a gente pensou foi isso não deve funcionar para dados de clima porque o VGG foi treinado no ImageNet então não deveria funcionar bem para esse tipo de dado de clima era uma coisa que a gente queria testar então as variáveis que a gente usa são nesse caso a gente está fazendo teste já com precipitação e vento e então usa para precipitação o mesmo dataset que a gente usou antes que é o CHURPS e para vento a gente usa outros datasets e a coisa interessante do vento é que a gente usa duas direções então na verdade as redes elas não olham só para uma imagem elas olham para as duas imagens juntas que são as duas direções do campo de vento e a gente faz assim pega o dado reduz a dimensão numa escala de quatro então é um caso que por enquanto esse teste que a gente faz ele faz sentido para a gente treinar estudar mas assim na prática a gente teria que usar esse método que foi treinado em cima de um outro dado para o qual não existam dados de alta resolução nesse caso a gente tem o dado de alta resolução e diminui a resolução para poder treinar a rede e ver se a rede consegue gerar de novo o dado de alta resolução então aqui eu estou mostrando alguns resultados de precipitação então aqui é CRGAN tem aquela loss de VGG que é a loss perceptual que foi treinada no ImageNet então aqui é o dado de baixa resolução aqui é uma interpolação simples bicúbica aqui é o resultado da rede GAN e aqui é o dado real de alta resolução então você vê que essa rede aqui foi péssima nesse caso não conseguiu fazer gerar um dado razoável a FI REGAN também não foi muito boa mas pelo menos ela conseguiu chegar mais próximo do que a SRGAN aí a gente falou então vamos colocar a loss VGG que como eu falei foi treinada para dados de imagem e eu consigo nesse dado de precipitação gerar um dado aqui esse é o dado gerado o super resolution muito próximo pelo menos visualmente da imagem de alta resolução então começando com esse dado aqui eu gero esse dado automaticamente pela rede da mesma forma que esse outro exemplo e isso são dados de teste que eu não usei no treinamento da rede esse outro caso eu gero esse caso aqui de alta resolução então repara que o uso da VGG loss melhorou muito em relação ao caso anterior o que foi uma certa surpresa para a gente porque essa VGG loss foi treinada em dados de imagens reais aqui são alguns resultados para velocidade do vento nas duas direções então a gente tem dado de baixa resolução a interpolação bicúbica que fica bem ruim aqui o dado gerado pela rede aqui o dado de alta resolução aí uma pergunta é como que a gente avalia isso claro que visualmente a gente consegue ver que esse dado parece muito próximo e aí a gente colocou aqui o MSE então uma coisa a notar é que a interpolação bicúbica ela se sai melhor no MSE do que a super resolução porque basicamente o MSE está vendo em geral como o comportamento aqui dessa imagem relaciona com essa imagem de alta resolução então na média ele acerta melhor então aí fica essa questão do tipo realisticamente essa imagem aqui está muito boa quais são que métricas eu deveria usar para comparar para saber que realmente isso é uma boa um bom campo de vento melhor do que esse daqui mais próximo a isso então a gente tem estudado muito isso que outras métricas fazem sentido para esse tipo de dado e aí é uma parte que eu não estou mostrando aqui o resultado mas enfim é uma questão complexa porque a princípio os falaria ah não então vou usar a interpolação bicúbica mas você olha para esse dado e vê que realmente não está um dado muito bom então olhando aqui para a velocidade do vento você tem de novo aqui mostrando a super resolução sem o VGG e a super resolução com o VGG né e aqui seria o dado de alta resolução então eu vejo também que tem coisas que a super resolução captura com o VGG melhor do que por exemplo aqui tem algumas coisas que não aparecem na imagem de alta resolução né aqui aqui que não estão aqui nessa super resolução com então que claramente está pior se você não usar a loss VGG então a gente viu que realmente isso é uma coisa boa usar nesse caso aqui eu tenho mais alguns resultados do do FireGun para esse para esse dataset de vento e uma comparação do do FireGun com o SRGun então de novo isso fica sendo uma coisa um pouco subjetiva por enquanto essa comparação porque a gente não tem boas métricas mas você olhando aqui por exemplo nesse muito mais detalhes que são realistas que aparecem aqui na imagem de alta resolução que o FireGun não está não está capturando então a gente vê voltando para aquela conclusão de que basicamente você usando o SRGun com a loss VGG a gente realmente consegue resultados melhores e aí aqui a gente foi para um caso de aumentar 10 vezes a resolução então é um pouco mais impressionante para quem está vendo você falar eu começo com esse dado aqui de vento se eu fizer interpolação bicúbica eu chego nisso daqui se eu usar super resolução eu chego nesse dado aqui que é muito próximo ao dado de alta resolução então para esses dados de vento a gente vê que consegue realmente aumentar bastante a resolução com um resultado bem satisfatório usando essas redes então a gente vê que essas redes elas conseguem gerar campos de dados de vento por exemplo precipitação a partir de dados de baixa resolução mas sim foi contra intuitivo a gente usar essa perceptual loss que é baseada numa rede treinada em imagens naturais e isso melhorar a geração de dados de clima e agora a gente pensa na ideia de falar será que se a gente treinar essa perceptual loss em vez de usar imagens usar dados pegar todos os dados disponíveis de clima por exemplo para gerar uma tarefa de classificação ou outras tarefas e que eu gere essa perceptual loss e aí eu use ela para treinar a GAM isso ficaria melhor do que a perceptual loss é uma hipótese que a gente faz enfim tem muito mais trabalho para fazer também de novo voltado para aquela questão de restrições físicas que poderiam ser colocadas ou treinamento a partir de dados gerados por simulações físicas para ver se a gente consegue reproduzir então por enquanto a gente está treinando nesse caso mais simples em que a gente pega um dado e reduz a resolução para treinar mas a gente tem que treinar o uso dessas técnicas ele é mais forte quando você usa isso direto no output do modelo de um modelo de clima que não para o qual você não tem o dado de alta resolução para começar a ideia então começar a a a a gerar então por enquanto são testes vamos dizer assim para verificar se é possível fazer geração nesse caso mais simples em que eu tenha dados de alta e baixa resolução do mesmo data site enfim era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje tenho certeza que tem muitas perguntas então vou parar por aqui legal muito obrigado Bianca realmente super interessante a gente já tem aqui uma fila de perguntas eu acho que a pergunta do Dinei foi respondida Dinei eu tive a mesma questão eu vejo que se usam muitas distribuições gaussianas mas os eventos extremos aparecem com distribuições de caudas largas isso ao mesmo tempo existem distribuições de caudas largas que podem ser escritas a partir de gaussianas como convoluções e coisas desse tipo mas é uma pergunta que também me ocorreu bom eu vou chamar o Bruno Moraes por favor Bruno faça sua pergunta Oi Bianca tudo bem muito obrigado pela apresentação eu queria fazer uma pergunta sobre interpolação extrapolação no espaço dos parâmetros observáveis quando você está olhando a sua aplicação de tentar estudar os casos mais extremos a gente usa muito enfim a gente em cosmologia tem se usado muito esse tipo de técnica nos últimos 5, 10 anos para prever estrutura em grande escala e coisas do tipo e um problema muito sério que tem lá é quando você quer no fundo usar as propriedades complexas de imagens para medir parâmetros cosmológicos que vai ser o seu espaço de parâmetros de interesse e aí você vai querer simular os observáveis as imagens da sua estrutura em grande escala usando esse espaço de parâmetros como origem e aí você aprende usando simulações e você tem esse problema da interpolação você quer que você espera que a sua rede se comporte bem nesse espaço de parâmetros para o qual você tem dados então em cosmologia o que a gente costuma fazer você pega um espaço de 10 parâmetros físicos do universo e aí você usa um hipercubo latino para tentar rodar simulações só em pontos específicos e aí você aprende e você depois se sente seguro de usar dentro dessa região quando você está interpolando nessa região mas quando você está extrapolando você fica mais preocupado porque você tem milhões de parâmetros livres você pode ter até milhões de parâmetros da rede você não sabe muito como ela vai se comportar quando você sai daquele espaço o seu caso específico é exatamente isso você tem dados muito de eventos de clima de muitas décadas mas a gente está caminhando com as mudanças climáticas para eventos cada vez mais extremos que você não tem que você não se amplia bem então a minha pergunta não ficou claro para mim como é que a gente pode estar seguro que isso vai funcionar bem se a gente estiver caminhando para uma região de parâmetros observáveis do clima que é uma extrapolação que não está nos dados de treinamento você tem razão então basicamente o que a gente consegue fazer com essas técnicas é simplesmente gerar eventos dentro do que já aconteceu hoje em dia indo para o caso mais extremo dali quando eu estou indo para o VAI eu consigo gerar mais exemplos de casos extremos que não aconteceram ainda mas que são similares a outros casos extremos então não ele a gente dentro desse dessas essas técnicas de generative learning deep generative learning elas não servem para para fazer a extrapolação desse jeito ou seja eu não conseguiria por definição a forma como elas são elas são feitas eu não conseguiria extrapolar mais do que do que isso eu poderia fazer como eu falei é condicionar a certos valores de outras variáveis externas que eu sei que tem uma correlação com por exemplo se eu falar que a certa uma temperatura tem uma correlação com precipitação e aí à medida que se eu for treinando com as redes condicionais a temperatura e aí eu posso falar por exemplo se eu for dois graus eu vou poder ter uma distribuição condicional de que aquele evento mais raro que chamaria de extremo poderia acontecer com uma frequência ainda maior e aí até gerar um caso que não aconteceu antes com mais precipitação porque a temperatura que eu vou estar dando de entrada vai estar maior e aí condicionalmente ela vai conseguir gerar aquilo um padrão diferente da situação mas realmente essas técnicas elas não conseguem extrapolar para climas futuros o que eu poderia fazer é usar simuladores físicos que a princípio tem essa capacidade ou seja o que já existe mas que são muito muito lentos para fazer isso fazer essas simulações então você tem métodos simuladores físicos climáticos atuais e falar assim como é que eu pego isso e agora eu consigo eu treino as redes com esses dados para poder gerar aumentar a resolução ou fazer geração de cenários a partir desses dados mas eu não acredito que qualquer técnica de machine learning por definição sendo completamente data driven ou seja sem nenhum input sobre a física do problema para conseguir fazer a extrapolação para casos climáticos no futuro que não não aconteceram ainda não consigo ver como aí vem a questão do FVT extreme value theory usar outras distribuições a gente tem tem um grupo uma pesquisadora que usa extreme value theory para gerar valores de precipitação por exemplo com tempos de retorno de mil anos por exemplo ele fala pega os dados que já aconteceram de precipitação e aí faz um fitting de uma distribuição outra para gerar esses casos mas isso aí não é machine learning no caso basicamente eu estou fazendo um fitting dessa distribuição estatística eu não vejo como mesmo assim se eu mudar a distribuição dos dados para uma e treinar e depois gerar casos que nunca aconteceram antes porque a rede não vai ter não vai poder aprender as correlações espaços temporais dos dados para ela estar querendo manter isso então mesmo se eu mudar aquela distribuição do espaço latente para ser extrema eu estou fazendo eu continuo fazendo a hipótese de que a distribuição dos dados continua a mesma as correlações entre os pontos no espaço tempo vão se manter e eu só vou estar indo para esse outro ponto mais extremo da distribuição e aí ele não vai ter chance ele não vai ter visto nenhum daqueles casos no espaço latente naquele ponto extremo da distribuição como é que ele vai treinar e descobrir o que vai estar acontecendo ali então eu basicamente não vejo aí a gente tem trabalhado também com outras técnicas de para poder gerar coisas que nunca aconteceram antes que técnicas geostatísticas basicamente você chega num ponto e coloca assim vamos supor que a precipitação aqui vai ter um valor x muito alto que foi estimado por extreme value theory ou seja o valor daqui a chance de uma precipitação raríssima que poderia acontecer nesse ponto agora gera para mim tudo compatível com essa outra precipitação usando de novo a gente tem que usar a distribuição dos dados que já existem antes supondo que o resto se mantém igual então assim eu não vejo como as técnicas as técnicas de simulação física que vão continuam sendo as únicas que eu vejo para conseguir manter para você conseguir gerar um cenário climático que não aconteceu ainda em cosmologia é isso que se faz justamente como a gente só tem um universo só vai ter uma medida o que se faz é que você roda simulações que são em geral caríssimas e aí o jogo é esse você tentar rodar o mínimo de simulações caríssimas possíveis para você poder treinar um gerador em cima delas e aí você tenta varrer o espaço para interpolar então acho que meio que isso que você falou talvez que ia apelar para simulações para você gerar eventos muito extremos em simulações que você possa usar para treinar aumentar os seus dados digamos assim é exatamente é basicamente o que a gente faz é data augmentation ou seja a gente vai gerar novos casos baseados no que foi treinado mas é uma interpolação ou no máximo uma pequena extrapolação né perto do que já foi visto ou nesse caso então é isso que você falou então talvez tenha sido um pouco misleading o início de falar de geração de cenários climáticos extremos nesse caso é mais ou menos isso Felipe obrigado uma pergunta Felipe a gente tem mais além do Felipe tem mais duas pessoas por enquanto cadê o Felipe você quer que eu faça para você Felipe você escreveu ela vou falar acho que o Felipe não está com áudio o Felipe fez a seguinte pergunta quando você colocou aquela questão de comparar as imagens reconstruídas e as imagens reais ele pergunta se a distribuição de pixels por área dentro da imagem não seria uma boa métrica essa pergunta do Felipe sim sim a gente tem várias métricas que olham para isso assim em termos de olhar em diferentes dimensões até olhando para medidas fractais por exemplo para ver o quanto a imagem preserva certas características dentro da área de imagens mesmo existem várias dessas medidas também que são usadas então faz sentido olhar para várias delas a questão é na verdade eu acho que depende um pouco da aplicação você gera imagem de alta resolução o quanto você está preocupado com gerar uma imagem próxima em relação a um pixel por exemplo versus conseguir gerar valores extremos grandes quer dizer manter os valores extremos versus suavizar por exemplo então se você está gerando uma coisa para poder fazer uma simulação de enchente e você suaviza muito o dado talvez você não veja a chuva caindo exatamente em cima de um rio mas aí também se o pixel está muito para a direita ou para a esquerda ele vai ficar fora da daquele ponto específico que se chover ali vai ser muito problemático então assim a gente tem que tem que testar idealmente a gente acopla isso com outra coisa que vai usar essa chuva ou esse vento para sei lá fazer estimativa de energia eólica por exemplo e aí a gente tem que saber assim será que faz diferença é melhor eu suavizar muito ou errar um pouco para a direita ou para a esquerda o vento então eu acho que tem que se avaliar como um conjunto de métricas não uma única uma única o Felipe pergunta além disso se eu não entendo um lado que ele está perguntando mas é se você tentar usar uma UNET ou uma RES UNET e se sim ela não gerou bons resultados eu acho que a gente ainda não não tentou usar o NET em vez da da você pode traduzir para a gente especificamente o que seria isso são basicamente são as arquiteturas internas da rede que é uma parte que eu pulei totalmente mas que é super importante para as pessoas de machine learning dizendo o que são exatamente aquelas camadas e como elas que operações elas fazem quantas camadas então assim nos últimos anos foram desenvolvidas várias arquiteturas que são famosinhas essa UNET a RESNET o VGG que as pessoas falam ah não então eu tenho aqui uma tarefa de classificação de imagens ou uma tarefa de geração de imagens eu já tenho pronta essas arquiteturas base que eu treino a rede então ele está falando que tem já um artigo com nesse caso usando o INET que eu estou entendendo não a gente não acho que a gente não testou para ver a diferença que gera nesse caso que eu mostrei o Gabriel quer fazer a pessoa pergunta opa posso fazer assim conseguem me ouvir? sim sim tá bom oi Bianco obrigado pela apresentação foi muito boa vou pegar um gancho que vocês estavam falando com o Bruno da questão de data augmentation eu ia perguntar se vocês chegaram a usar porque deu para ver que naquele comparativo de treino com teste o treino ficou bem melhor e aí vocês chegaram a usar algum tipo de data augmentation porque assim imagino que como se trata de regiões geospaciais uma imagem tem correlação com as imagens vizinhas então fica meio difícil você girar flipar fazer esse tipo de coisa e aí eu queria saber que tipo de coisa vocês fizeram é então a gente tem toda essa questão que você falou do dado regional então assim quando a gente treina para uma certa região a gente supõe que o dado que a gente vai aplicar naquela mesma região até porque a gente não a gente não usa por exemplo o dado explícito da topografia por exemplo onde tem uma montanha aqui nesse lugar que vai fazer diferença na precipitação etc então a gente de certa forma a coordenada x y é como se fosse ela é importante também e a gente está treinando só com o dado daquela localização e mantendo isso parado então a gente não gira como você falou não faz outras coisas e não combina que outra coisa que poderia ser feita é por que eu não pego um dado de uma outra região para treinar para essa região junto todos os dados metade de uma metade de outra descer de uma descer de outra juntar tudo e treinar uma coisa só então na verdade são questões que mas para mim não faz tanto sentido fazer isso nesse caso porque o dado é a localização ali importa então realmente a gente não fez isso de fazer modificar essa geração para ter mais dados para treinamento a gente tem até razoavelmente bastante dados porque a gente olha um histórico grande mas aí vem essa questão também se a gente quer olhar só para os dados mais recentes porque os dados mais antigos vêm de outro regime climático que já mudou então a princípio a gente reduziria a quantidade de dados se a gente for olhar para isso mas a gente tem feito alguns estudos agora de aumentar e diminuir os dados de treinamento e ver e ver realmente uma diferença e até essa coisa de combinar dados de outras regiões no mesmo modelo apesar dessa questão da topografia que eu falei então para testar isso se faz mais sentido treinar um modelo só para tudo ou se eu treino um modelo por região entendi outra coisa que eu ia perguntar obrigado por ter respondido achei muito interessante Gabriel vamos rodar um pouquinho ah tá claro se sobrar tempo eu pergunto depois valeu seja obrigado mais uma vez fica por aí não sei não Pedro quer fazer sua pergunta Oi bom dia parabéns pela apresentação foi muito legal mas a pergunta que eu vou fazer é mais sobre como funciona mesmo o seu grupo de pesquisa eu gostaria de saber que tipos de profissionais podem trabalhar nessa pesquisa assim na sua equipe tem só aqueles profissionais com um background mais acadêmico pessoal sei lá de estatística ciência da computação mesmo ou também tem profissionais da tecnologia assim mais atuantes no mercado de trabalho que eu sei que a IBM tem muitos cientistas de dados analistas de dados engenheiros de softwares enfim eu gostaria de saber qual é o perfil da sua equipe é a minha equipe ela é focada mais nessa nessa questão de pesquisa aplicada de aprendizado de máquina em atualmente em em clima né e a gente tem é normalmente pesquisadores que muitos vêm mais da área de é é engenharia elétrica até computação que tem esse background em redes é neurais inteligente artificial e estão interessados nessa questão são mais perfil pesquisador mesmo nessa área mas a gente também tem engenheiros de software e e a gente contrata também estagiários que podem ser de graduação de pós-graduação nessa parte também porque a gente não faz só a pesquisa assim em termos de falar a gente quer fazer essa pesquisa para fazer uma publicação a gente também tem que gerar é é software interno para IBM então a gente tem conexão com as áreas de de software e é muitas vezes a gente tem que fazer protótipos entregar é coisas que eles possam aproveitar depois também então apesar de ser uma área de pesquisa a gente tem essa é uma pesquisa um pouco mais aplicada em que a gente tem que gerar certos protótipos tem que fazer desenvolvimento e aí com isso acaba tendo pessoas na pesquisa que é software engineers né engenheiros de software mais ligados à tecnologia dentro do grupo para facilitar essa essa parte também então tem tem isso mas enfim a IBM é uma empresa grande mesmo dentro da área de pesquisa tem grupos diferentes fazendo coisas diferentes né mais especificamente no meu grupo o perfil um pouco misturado e essa questão dos estagiários no momento exatamente a gente não está contratando mas a gente tem muito interesse a gente não está com a vaga aberta agora de vez em quando a gente abre vagas de ter alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação que trabalham 20 horas com a gente aqui e é um pouco assim pelo menos eu não vejo tanto essa coisa de estágio em pós-graduação em outras empresas e a ideia é aprender a fazer um pouco mais essa pesquisa aplicada né assim dentro de empresas no estagiário trabalhar com a gente nisso muitas vezes em colaboração com o orientador e de graduação mais nessa parte de desenvolvimento de software na parte de programação mesmo e hoje em dia é muito ligado a parte de inteligência artificial esses métodos de machine learning a implementação pré-processamento de dados coisas assim que os estagiários de graduação fazem aqui então mais ou menos isso entendi obrigado Pedro você quer voltar a sua pergunta ou tem alguém que queira fazer uma nova pergunta e a gente já está avançando na hora né você está aí Pedro eu não não quem era era o Felipe era o Gabriel né não foi o Gabriel o Felipe Gabriel desculpa isso eu só ia perguntar sobre a a questão da rede GAN que você falou lá no começo porque você usa uma rede que discrimina né se é verdadeiro ou falso aí eu queria saber se essa rede que discrimina ela precisa de um pré-treinamento uma pré-configuração para discernir o que é verdadeiro ou falso isso não sei se ficou muito claro ela tem esse tipo de não assim a rede GAN original não tem muito não tinha muito pré-treinamento não ou seja tanto o discriminador como o gerador começam do zero com é com pesos vamos dizer assim aleatórios e aí você vai é otimizando os pesos de tal forma que o discriminador simultaneamente das duas redes o discriminador recebe a imagem do gerador e a imagem verdadeira e diz essa a imagem do discriminador é falsa é desculpa ele recebe a imagem do discriminador e ele tenta dizer essa imagem é verdadeira ou falsa ou uma imagem real e tenta dizer essa imagem é verdadeira ou falsa ao mesmo tempo que o gerador está tentando aprendendo a gerar imagens então esse processo o treinamento acontece simultâneo hoje em dia tanto o discriminador quanto o gerador você tem pré-treinados assim então você pode começar já com o discriminador pré-treinado ou o gerador pré-treinado com pesos para uma tarefa similar a que você está tentando fazer e aí fica bem mais rápido o treinamento né mas assim não precisa a GAN original você eles estão é como se fosse treinamento de duas redes que estão tentando otimizar coisas diferentes elas competem e dessa forma elas chegam as duas num resultado bom então essa ideia original era assim entendi obrigado perfeito olha vamos agradecer aí o excelente coloque da Bianca a Bianca muito obrigado eu acho que é um assunto desperta interesse todo mundo está pensando em aplicar alguma coisa né a machine learning eu estou nesse evento de dinâmica de fluido tem uma sessão inteira que é a aplicação de dinâmica de fluido uma tarde inteira justamente sobre isso aplicar machine learning a gente tem um subgrupo tem outro pesquisador eu tenho um subgrupo meu que trabalha só com physics informed machine learning e aí tem todo mundo principalmente nessa área de dinâmica dos fluidos da combinação de machine learning com física que aí é muito mais claro do que nos exemplos que eu mostrei hoje então basicamente tem muita coisa acontecendo lá a nossa pós-graduação está com interesse de abrir para aplicações coisas aplicadas o Felipe Pinheiro já desembaraçou a burocracia para se fazer colaborações com empresas então acho que assim de repente é um canal interessante para se sim está ótimo muito obrigado muito obrigado até logo e bom dia para todos